Gente, Miguel Nagler é uma alegria te ter aqui. Miguel é uma inspiração para nós cristãos no mundo do cinema. Ele produziu o filme Metanoia, que foi o segundo filme para as salas de cinema do Brasil. E ele fez isso em parceria com um projeto missionário também, com a Nissi, de Giovanni Sil, do Caique. Foi o primeiro projeto, na verdade, de uma produtora cristã a entrar nas salas de cinema. O meu chamado é produzir filmes que levem a mensagem de Cristo aos espectadores. Que a sétima arte seja usada para levar essa mensagem. Então, o Metanoia, o filme hoje que está na Amazon Prime, é um projeto que a gente realizou alguns anos atrás e isso impactou muito, assim, porque eu ouvia coisas do tipo o cristão não vai ao cinema, o cristão não assiste filme. A gente acabou de fazer uma enquete aqui, um montão de gente levantou a mão. Então, eu acho que é importante, ao invés da gente, às vezes, criticar ou querer boicotar alguma plataforma, por exemplo, estava conversando isso com o Eduardo, da gente criar os nossos próprios projetos para que essa mensagem seja alcançada. A minha produtora, a Foil Filmes, ela vai fazer 15 anos esse ano que ela existe. A gente contabilizou as visualizações dos nossos projetos. A gente tem diversas curtas-metragens, documentários, videoclipes, todo material audiovisual a gente produz e a gente já passou de 100 milhões de visualizações. E, como você vê isso, você acaba alcançando um país. A missão clássica de ir a um país, imagina você chegar num país que tem 100 milhões de habitantes e você conseguir alcançar todos. Então, através das ferramentas que Deus disponibilizou para a gente, através, pode ser um livro, pode ser outras artes, a TV, a comunicação, é muito importante para isso. A gente viu isso na pandemia, com as igrejas fechadas. Então, a importância de utilizar essas ferramentas é muito importante. E uma coisa, o maior contador de história que já existiu, Jesus Cristo, ele contava histórias. Ele contava parábolas. Ele ensinava através das histórias. Porque as histórias fixam e a gente continua com aquela mensagem dentro do nosso coração. Então, por isso, esse é o meu chamado. É que as pessoas sejam transformadas através das histórias que Deus tem dado para a gente. E aí E aí E aí